Quem disse que você tá sozinho, tá mentindo? Faz de conta que cê nem ouviu Abre esse sorriso aí e olha pro céu Respira fundo Você pode sonhar, você pode voar É só acreditar, ter fé Dias melhores virão Dentro do seu coração Repita comigo Não desisto, não desisto Nananina, não, de jeito nenhum Não desisto, não desisto Nananina, não, de jeito nenhum Não deixe ninguém lhe falar Que você só mate Quem disse que você tá sozinho, tá mentindo? Faz de conta que cê nem ouviu Abre esse sorriso aí e olha pro céu Respira fundo Você pode sonhar, você pode voar É só acreditar, é só acreditar É só acreditar, ter fé Não desisto, não desisto Nananina, não, de jeito nenhum